Onde é que eu posso encontrar uma margarita gigante como aquela que tu tens no vento levou? E o que é que levava aquela margarita? Parecia assim um bocado amarela. Esta pergunta é muito boa. Obrigado. Esse copo que eu tenho foram os meus pais que compraram numa feira de antiguidade, disse pai há 20 anos atrás. Pai está lá em casa e eu sempre passava por aquilo assim, foi que eu tenho que usar isto para alguma maneira e por acaso no dia de rodagem tivemos a ideia para fazer o videoquipo da vento levou e eu levei a coisa e disse olha vou beber uma margarita daqui e aquela margarita não tem álcool. Aquela é um sumo daqueles baratos do continente que pronto, que até refrescou no dia. Continente, olha, continente, exato, toca de lego, os vossos jóias é para aqui para o Filipe. Exato, era o mesmo jóia. Era o mesmo jóia. Como é que se vê? Como é que se vê? Como é que se vê? O olho nu que é jóia. Incrível, não é? Incrível, sim. Uau. Aula. 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 Obrigado.